Eu já não sei mais o que faz com o meu coração Está perdido, viciado na nossa vejão E agora você diz que vai embora e me deixar E eu não sei o que vou fazer sem você aqui, pertinho de mim Essa saudade apertando o beijo, tudo me faz lembrar Daquele seu olhar, daquele seu olhar Coração, depois de tudo que eu fiz por você Você agora quer desaparecer e acabar com minha alegria Coração, presidente, tô ficando louco Não aguento mais, desisto um pouco De viver a minha vida sem você Minha vida sem você Oh, 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 oh Naquele seu olhar Naquele seu olhar Coração, depois de tudo que eu fiz por você Você agora quer desaparecer E acabar com minha alegria Coração, descendei de novo e claro louco Não aguento mais, resisto um pouco E viver a minha vida sem você Coração, depois de tudo que eu fiz por você Você agora quer desaparecer E acabar com minha alegria Coração, descendei de novo e claro louco Não aguento mais, resisto um pouco E viver a minha vida sem você Minha vida sem você Corazão Amém.